Lislane, Zenaide, Luisa, Helena, Lizete, Bebeli... Quem são elas? Eu penso que ser mulher é essa luta que a gente tem todos os dias mesmo. Eu acho que a mulher mostra muito isso, que é mãe, não significa que tem que ser mãe para isso, mas é esse conjunto, ser mãe, ser profissional, ser dona de casa, ser esposa, ser a trabalhadora de um modo geral, eu acho que isso é ser mulher. Eu saí, eu sou criciumense, eu nasci aqui em Criciúma, eu adoro essa terra. E eu acho que eu estou aqui até hoje lutando por uma Criciúma sempre melhor. Mas eu saí daqui aos 17 anos e fui estudar. Fiz agronomia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz mestrado em nutrição de não-ruminantes, que é a nutrição de aves e suínos. E quando eu voltei para Criciúma, eu comecei a procurar trabalho. Naquela época, eu estou formada há 40 anos. Naquela época, não era muito fácil achar trabalho nessa área, principalmente nessa área. Que era uma área, para ter uma ideia, a minha turma de faculdade eram 80 rapazes e 6 gurias. Então, já vê que esse era um campo muito dos homens. Eu digo que as coisas são escolhas, mas a gente pensa que a gente está com o domínio da situação aqui. Eu acho que as coisas são tramadas mais em cima e a gente acaba sendo o executor, a ferramenta, a mão que vai acabar fazendo aquilo que já está traçado, estruturado, mais para cima que a gente. E eu acho que o bairro da juventude é isso mesmo. Eu estou há 38 anos no bairro da juventude. E eu acho que o bairro da juventude tem sido isso para mim e tem sido isso para muita gente que a gente leva no bairro. A gente acredita muito quando a pessoa visita, porque a pessoa quando visita o bairro e vê tudo aquilo que a gente faz lá, tanta criança, tanta vida lá dentro sendo transformada, a gente se dá conta que o bairro da juventude é mesmo apaixonante. Parece assim um pouco, ser um pouco demagogo quando a gente diz, ah, a fulana é a mãe de tantas crianças. Eu não sei se isso é o caminho certo de se falar, mas eu penso que se não for assim também, não se faz tão bem feito. E aí volta até lá no início, quando se falou que é ser mulher, é ser mãe também, eu acho que a gente é sempre um pouco mãe. O que eu sinto de bairro, o que eu sinto por aquelas crianças, por aqueles adolescentes, por aqueles jovens, é que se o que eu quero, o que eu desejo para os meus filhos não for aquilo que eu desejo para aquelas crianças, se eu desejar menos para aquelas crianças do que eu desejo para os meus filhos, eu estou no lugar errado. Eu volto a dizer que a gente é uma equipe, né? Eu não me sinto uma liderança dando ordens. Eu me sinto uma liderança sentada numa mesa e ouvindo, discutindo. É óbvio que muitas vezes chega num ponto que se tem que bater na mesa, agora vai ser assim, ou às vezes se chega num ponto que não se tem mesmo outra saída se não ser assim. Mas eu penso que talvez o liderar seja até cômodo liderar numa mesa, porque todo mundo dá palpite, todo mundo traz as suas ideias, o trabalho que se tem é juntar, emendar, às vezes até suprimir alguma coisa. Mas eu me sinto liderando assim, né? O fato de ser mulher ou se fosse uma liderança só masculina, provavelmente tem diferenças, provavelmente, né? Uns pensam, homem pensa mais forte, mulher pensa mais com coração, né? Tem disso, tem quem diga isso, tem quem sinta isso. Não sei te dizer. Eu sei que o bairro vai indo dessa forma esse tempo todo, né? Agora eu friso sempre e vou frisar sempre que é um trabalho de equipe. Eu vim de uma família que o meu pai era o único homem. Nós éramos quatro mulheres, mas a minha mãe, cinco mulheres dentro de casa. Minha vivência era uma família de mulheres. Quando eu me casei, foi o oposto. Eu não tive filha mulher, só tive filho homem. Tenho quatro netos. Meus primeiros três netos são homens. Então, agora que apareceu a menina. Então, eu digo sempre que eu vivi numa família de homens. Então, é lógico que a gente extrai disso muito aprendizado e percebe muitas coisas. Eu acho difícil dizer o que mais admira num e no outro, porque cada um tem um perfil, né? Eu, quando falo de filhos, eu vejo filhos, os meus filhos, homens muito amorosos. Quando eu falo de marido, eu enxergo homens muito participativos em casa, até por conta de que todos nós dois sempre trabalhamos muito, né? Agora, eu sei sim que se fala muito do corporativismo masculino. É verdade. Eu penso que, eu não sei nem se isso eu chamo de qualidade ou defeito, talvez seja a mesma qualidade. Porque falta isso nas mulheres. As mulheres se traem mais, aí fica um pouco forte. Mas as mulheres, eu acho que dão mais com a língua nos dentes. Precisa de uma união um pouco mais forte. Talvez a gente chegue lá, ou talvez seja mesmo uma característica necessária para o mundo de hoje, até para ser um contraponto. Meu nome é Silvia Regina Luciano Zanetti. Eu sou diretora do Bairro da Juventude, sou diretora executiva. Estou no Bairro da Juventude há 38 anos. Estou participando do Projeto Elas, da Som Maior e do 4-8. Projeto Elas, da Rádio Som Maior e do Portal 4-8. Oferecimento, Casa Valdinei Home & Decor, Eno Itália. Hospital São João Batista, Magras Criciúma. E Oncológica, Oncologia Clínica. Tchau, Deus!